Peço licença aos amigos, assunto é um pouco pra ver, pois eu vou falar agora com alegria e com prazer, com todo orgulho do mundo e com um sorriso profundo vou falar da CPT. A CPT é uma entidade que tem o espírito de guerra a favor dos oprimidos que o vínculo não encerra, lutando pela justiça contra toda a cobiça do latifundo pela terra. Em 1975, em pleno regime militar, que com empreendimentos econômicos queria a Amazônia ocupar, foi aí que surgiu a pastoral, em nível nacional, para nessa causa entrar. E em nossa região, não foi diferente a armadura, quatro cidades relocadas e muitas pessoas na sepultura, sem algum partido e sem proeza, sem direito de escolha e de defesa, entregues a uma ambiciosa ditadura. Foi bem nessa bendita época que Dom José Rodrigues chegou, a área era de segurança nacional, prefeito era indicado por governador, época da barragem de Sobradinho e o povo andando sem ter caminho, só que o bravo bispo não se aquietou. Junto com outros bispos, José Rodrigues decidiu então, apoiados pelos CEAS, criar aqui a comissão, criar a CPT baiana, baiana e diocesana para lutar junto com a população. Em 1976 aqui, foi que nasceu a pastoral e depois em 77 criada a equipe ou comissão especial, para estar junto com as comunidades, lutando por dignidades, dando apoio institucional. A CPT presenciou e apoiou populações atingidas pela barragem, pelos projetos de irrigação e pelas prejudicadas pela estiagem. Foi contra empresas que roubam o povo, foi também contra toda a brilagem. Colabora sempre com os trabalhadores, para então dar um ponto de partida, a formarem suas organizações, para defender a terra querida, para defender a agricultura, a natureza e também as criaturas, lutar e defender a vida. Foi durante o projeto de transposição, José Geraldo, a diocese chegou, no momento de luta contra a implantação, luta essa que o bispo apoiou. O povo teve o apoio da pastoral, da diocese e apoio paroquial e a grande presença de seu pastor. É atendendo ao apelo do Evangelho, que a CPT está nessa defesa, da terra e territórios ribeirinhos, fundo de pasto, quilambolas e camponesas. É braço forte das comunidades tradicionais, lutando contra projetos das capitais, sendo a favor da igreja e da natureza. A comissão pastoral da terra sempre esteve lutando ao lado, dos impactados pela barragem, que foram muito prejudicados. Foram quatro cidades engolidas e muitas famílias revolvidas e os habitantes despejados. E com a barragem de Sobradinho, as grilagens de terra aumentaram. Devido à valorização da terra, os coronéis ambiciaram, chegaram a ser assassinos, mataram Antônio Guilhermino e os demais trabalhadores expulsaram. Ainda não bastasse a barragem, veio a empresa agroindustrial, que compra os títulos de posse, de oligarquias e político regional, expulsando as pessoas das comunidades, com em casa nova essas barbaridades, com aprovação do governo estadual. E em todos esses processos, a pastoral da terra estava presente, contribuindo com seus serviços e alertando em todo momento, em fidelidade a Deus dos pobres e a serviço dos povos nobres e a justiça à sua frente. Toda essa luta tem resultados e mudanças com certeza, autonomia dentro dos territórios e comunidades com clareza, com um olhar mais crítico à realidade, hoje sabendo as verdades e sabendo suas defesas. A CPT tem muito contribuído para os resultados dessa luta, desde o apoio onde há conflitos, trabalho de base com labuta, e até defesa judicial, mostrando todo o mal, dando uma voz que se escuta. Apoiados pela pastoral da terra, surgiram novas associações, surgiram fóruns e romarias e muitas outras articulações, incentivando as comunidades, capacitando de verdade com palavras e ações. Capacita e incentiva os jovens a viver em suas comunidades, a valorizar sua cultura e a buscar a liberdade, a conhecer o seu valor, a ser forte trabalhador e a viver com dignidade. A buscar o Deus da vida, como prega o Dom Beto, a caminhar com justiça, solidariedade e afeto, em que todos tenham pão, fraternidade e perdão, tenham vida e tenham teto. Parabenizo então a CPT pelos seus 45 anos de conquistas e de lutas pelos direitos humanos, pela sua preocupação com nossa pobre geração e desse braço precisamos. 45 anos de trabalho, 45 anos para valer, da Comissão Pastoral da Terra, que lutou foi para vencer. Que mais vitórias estejam às vistas e que venham mais conquistas. Parabéns à CPT. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti